Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, é com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um encontro, profetas de ontem e de hoje queremos refletir sobre um homem muito especial aquele que se colocou a serviço, aquele que disse estou aqui, envia-me, eu quero isso quantas vezes nós rezamos para que Deus possa chamar o outro para que Deus possa levar o outro a pregar, para que Deus nos envie bons missionários, bons pastores, bons evangelizadores e quantas e quantas vezes nós estamos sempre olhando para o outro e nunca nos colocando a serviço hoje, olhando para Isaías, nós vemos alguém que confiou, alguém que se entregou alguém que assumiu este chamado, esta vocação convido você a abrir a sua Bíblia comigo e vamos ler a vocação de Isaías do profeta Isaías, que está em Isaías capítulo 6, versículos do 1 ao 8 eu te convido depois a ler todo o capítulo 6, não há como fazer isso aqui porque é um capítulo extenso mas preste atenção aqui na vocação de Isaías No ano da morte do rei Osías, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado as franjas de seu manto enchiam o templo os serafins se mantinham junto dele cada um deles tinha seis asas com um par de asas velavam a face com outro cobriam os pés e com o terceiro voavam suas vozes se revezavam e diziam Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo a terra inteira proclama a sua glória que beleza, hein? até aqui que tiraram o santo da missa, né? aquele momento que nós cantamos ou rezamos muito bonito isso a este brado as portas estremeceram em seus gonzos e a casa encheu-se de fumaça ai de mim gritava eu estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito com o povo também de lábios impuros e entretanto meus olhos viram o rei o Senhor dos exércitos porém olha que bonito um dos serafins voou em minha direção ele trazia na mão uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma tenaz aplicou-a na minha boca e disse olha que coisa pegou uma brasa colocou na boca do profeta e disse esta brasa tocou teus lábios teu pecado foi removido e sua culpa apagada ouvi então a voz do Senhor que dizia quem enviarei eu quem irá por nós eis-me aqui disse eu enviai-me que bonito gente que bonito eu até parei porque até arrepiado eu vou continuar no texto gente é lindo é lindo você conhecer na bíblia a vocação das pessoas o chamado hoje nós estamos vendo como que Deus chamou Isaías que beleza gente conhecer a história dos profetas hoje nós estamos vendo a vocação chamado de Isaías o templo onde ele vê o próprio Deus a fumaça ali presente que é um incenso da liturgia é sinal da presença de Deus os serafins ali presentes porém aqui nós temos algo especial todas as vezes que Deus nos chama para alguma coisa o primeiro sentimento que temos é a incapacidade é pensar não isso não é para mim isso é muito para mim Isaías vai dizer eu tenho lábios impuros eu vivo no meio de um povo também puro mas o bonito é que Deus não disse assim então tá bom cai fora eu vou arrumar um puro então não 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 você se vem puro então eu vou te purificar nunca pense que você não é bom o suficiente para Deus nunca pense que há pessoas melhores que você quanto Deus nos chama quando Deus me chama quando Deus te chama ele nos prepara ele nos purifica então o serafim ele pega uma tenaz ele pega uma brasa do altar ele queima a boca daquele profeta removendo o pecado tirando a impureza e aqui vem a beleza do texto é um momento que eu gosto muito aí Deus pergunta e aí quem eu vou enviar quem irá me anunciar as nações Isaías diz eis-me aqui envia-me quer dizer não envia o outro eu lembro num dos meus retiros de seminarista teve uma dinâmica que uma irmã fez ela trouxe uma panela de pressão e na panela de pressão tinha uma batata quente mas quente mesmo ela colocou os seminaristas em roda e colocou a batata na mão de um aí um é assim entendeu tem gente que vê a vocação com uma batata quente eu tenho que passar pra mão do outro não sou eu é o outro resolva o outro que pregue o outro que fale eu não ó, tô uma batata tô uma batata gente, olha que beleza que eu li pra você aqui agora Isaías ou não, não, não o outro não sou eu eu estou aqui envia-me ele foi e ele fez leia o livro de Isaías um homem profundamente encharcado de Deus encharcado de coragem e de amor eu não posso aqui não fazer um paralelo não com um homem mas com uma mulher uma mulher frágil que muitos olhavam e não davam praticamente nada por ela mas com uma força interior não uma força muscular mas uma força do coração ela foi encantando aqueles que a conheciam estou falando de Madre Tereza de Calcutá alguém que assumiu como Isaías esta questão do eis-me aqui eu vou quantas e quantas pessoas admiram o trabalho que esta mulher realizou mãe dos pobres Tereza dos pobres quantos admiram mas quantos não estão dispostos a fazer o que ela fez ela não julgou conforme o exemplo que eu disse há pouco a batata quente para a mão dos outros ela assumiu isso ela assumiu isso e ela fez com amor ela fez com carinho eu não sei se você já viu você pode pesquisar na internet os pés de Madre Tereza pesquise pés de Madre Tereza você verá um pezinho numa sandália com os dedos muito tortos muito tortos os dedos de Madre Tereza você poderia pensar ela tinha uma enfermidade nos pés ela tinha uma atrofia nos pés nos dedos não quando você conversa com as irmãs elas vão contar que elas recebiam muitas doações muitas roupas cobertores sapatos e sandálias Madre Tereza ela olhava aqueles sapatos e sandálias ela reservava os mais belos os de melhores o que estava com estado melhor para os pobres ela dizia os meus pobres ela ficava para ela com o pior e geralmente eram sapatos com um número menor que o pezinho dela então ela usou tanto sapato apertado ela usou tanto o pior que ela deformou os seus dedinhos gente que mulher uma santa profeta dos dias atuais e aqui o bonito de tudo o bonito de tudo é que Madre Tereza nunca passou isso para os outros eis-me aqui Senhor envia-me certa vez uma mulher viu Madre Tereza cuidando da perna de um leproso com uma espátula ela ia tirando aquela carne morta aquelas cascas e ia tratando aquele doente miserável e aquela mulher olhou e disse assim Tereza eu não faria isso nem por um milhão e Tereza respondeu eu também não se eu faço é por amor ao Senhor eis-me aqui envia-me eu sou chamado todos os dias com o meu ser de padre com a minha missão de padre a dizer eis-me aqui envia-me você também tem esta vocação não fique esperando que os outros melhorem o mundo ao mundo seria melhor se fulano mudasse se tal pessoa fizesse isso o mundo seria melhor gente vamos assumir o que Isaías fez vamos assumir o que Madre Tereza fez eis-me aqui envia-me eu posso mudar o mundo eu posso não mudar o mundo mas eu posso mudar o meu mundo Deus quer contar hoje com você você que está comigo neste encontro você não está aqui por acaso acredita nisso é verdade de Deus no seu coração Deus está te chamando para uma missão para você ser um profeta nos dias de hoje e note como que Deus é muito claro estou falando com gente aqui que já recebeu convites para ajudar na sua comunidade para ajudar no hospital aí da sua cidade para fazer um trabalho voluntário junto às crianças da creche para ficar uma tarde com os velhinhos no asilo aí você está esperando eu vou olhar eu vou olhar o dia chegou Deus um dia olhou para Isaías Deus um dia olhou para a Madre Tereza hoje ele olha para você será que você vai ficar jogando batata quente na mão dos outros ah não tem gente que ajuda tem gente que vai não você tem que ser como Isaías eu tenho que ser como Isaías eis aqui eis-me aqui envia-me não vou ficar esperando os outros irem eu vou eu vou e com Deus gente com Deus é diferente com Deus você olha e não tem nada aí você coloca o pé na certeza que ele colocará o chão para Deus a fé precede o milagre você crê e a obra começa a acontecer quantas pessoas eu conheço que começaram a fazer um pouquinho daquilo que Madre Tereza fazia acolher os pobres de Deus um final de semana por ano um final de semana por ano chamando as crianças carentes dando refrigerante e um cachorro quente uma senhora começou a fazer isso as outras viram começaram a ajudar já não era uma já eram dez no outro ano eram vinte no outro ano eram trinta agora eles não servem pão com refrigerante uma vez por ano todo domingo as crianças tem um parquinho tem lanche da manhã tem pão tem almoço porque quando alguém começa a fazer o bem outras pessoas começam a fazer o bem com você faça como Isaías faça como Madre Tereza comece a mudar o mundo e você atrairá pessoas que tem o mesmo sonho que possamos dizer sempre como disse Isaías como disse Madre Tereza como eu procuro dizer todos os dias eis-me aqui envia-me que Deus te abençoe e que você faça a diferença neste mundo de iguais forte abraço irmão irmão amém o amém amém Obrigado.